Seja bem-vindo a mais um vídeo novo no canal, nesse vídeo aula de hoje eu vou te ensinar como você fazer um degradê em 15 minutos. Vem cá, vem! Sem muita delonga, vamos lá que eu vou te ensinar como você vai fazer um degradê rápido, fácil, em 15 minutos. Primeiro ponto que eu estou aqui é limpando essa parte do degradê dele na zero baixa. Quando eu limpo essa parte aqui na zero baixa, eu estou marcando certinho o que eu fiz do outro lado para mim não ter erro. E agora eu vou vindo aqui com a zero alta, limpando esse cabelo do meu cliente e a forma que eu estou disfarçando, ela já traz uma graduação, se você perceber, já trouxe uma graduação entre a zero baixa e a zero alta. Agora eu vou passar a zero intermediária, vou seguindo com a zero intermediária, limpando apenas esse detalhezinho do cabelo dele entre a zero baixa e a zero alta e vamos dar continuidade. pontinha da zero baixa, pontinha da zero baixa e aqui eu vou seguindo. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. E assim eu vou dando essa continuidade por todo o cabelo do meu cliente, quebrando marcação por marcação. Agora eu vou passar o pente de número dois, isso rápido e fácil. Quantos minutos já tem aí? Já tem quantos minutos aí? Vai falando, um minuto e quase dois minutos. Vou limpando agora com o pente número dois. Vamos seguindo. Uma coisa que eu quero deixar claro pra vocês é que dá sim, tá? Dá pra fazer um degradê high fade, dá pra fazer long fade, rápido e fácil. Não é só degradê alto que dá pra fazer. O dele aqui eu diria que é um médio. Não é tão alto, mas também não é tão baixo. E aí eu vou dando sequência, pente um e meio alto, pente um e meio baixo. Limpando. Cada detalhezinho aqui, ó. Passo o pente um e meio. Assim eu vou seguindo. E agora, vamos vir aqui, ó. Com o nosso pente de número um. E com o pente de número um, eu vou trabalhando o movimento em C, ó. É aqui que vai começar a ficar o esfumaçado. Ou seja, o meu degradê vai ficando mais disfarçado, mais chamativo. Olha lá, ó. Seguindo, dando continuidade. Pente um intermediário. E assim eu vou seguindo, ó. Ó. Olha. Pente um alto. Tirando toda essa marcação. Pente um intermediário também, ó. Tirando toda a marcação. Movimento em C sempre. Ou seja, movimento jogando pra fora. Tirando essa marcação. Quantos minutos tem? Fala pra boca. 3 e 15 aí, ó. 3 e 15. Só pra vocês terem noção, mais ou menos, como que tá. Ah, menino. Mas você não cortou o cabelo do cliente todo. Cortei um lado só. Mas os dois lados. Dá pra você fazer um degradê com rapidez e qualidade. O que vocês precisam entender? Fazer um degradê com rapidez e qualidade. Tô trabalhando com a pontinha da zero alta agora, tá, pessoal? Pra fazer um degradê mais rápido e com qualidade, é parar de querer fazer corte pra barbeiro. Pra ficar impressionando a equipe. Ou ficar impressionando o cliente. Você tem que impressionar o cliente? É sim, fazendo um bom corte. Mas nada adianta você fazer perfeito. Porque o cliente, ele não sabe o que é um degradê perfeito ou o que não é. O que é ou o que não é. Ele não sabe. Ele só quer o cabelo dele alinhado. Ele irá no espelho e ele gostar. Então, a mentalidade de um barbeiro, olhando um corte, é diferente de um cliente. Volto aqui agora com o pente 1, ó. Tirando detalhes que eu não tirei. Ó, o pente 1. 4 e 20. 4 e 20 quase aí, ó. Ó. E tiro toda a marcação. Beleza? E agora, eu trabalho com a pontinha da zero alta, ó. Ó. Tiro toda essa marcação. Olha lá como vai ficando. E aí, sobra um tempinho. Como eu falei, não adianta fazer corte para a barbeira. Aqui é o corte para o cliente, ó. 5 e 20. E agora, eu venho aqui, ó. Finalizo essa parte de baixo. Máquina de acabamento. Limpando bem. E deixando o meu corte cada vez mais limpinho. Fechou? Está rolando um sorteio aí, pessoal. Lá no meu perfil do Instagram. Mas o link está aqui na descrição. De uma barbearia completa. Ou 15 mil reais no Pix, tá? Você que está aí vendo. Essa estratégia. A forma de cortar mais rápido. E deseja ganhar uma barbearia completa. Ou 15 mil reais no Pix. Falei 50, não foi? Ou 15 mil reais no Pix. O link está aí. Clica. Já participa. Quem sabe você pode estar levando a barbearia completa por apenas um real, hein? Vou fazer também. Ó. Só não vou fazer em 15 minutos, né? Ó. Agora eu vou limpando. 6 minutos ainda. 6 minutos. É que 15 minutos é o cabelo todinho, né? Então, se em 6 minutos eu fiz isso aqui. 6 minutos eu consigo fazer outro lado tranquilamente, né? Dá 12 quase. Agora, gente. Ó. Eu vou encaixando aqui. O interessante é que quando você for fazer mais rápido. Você corta os dois lados de uma vez. Não. Pode deixar do jeito que está. Eu corto os dois lados de uma vez, entendeu? Ó. Você vai passando as tesouras dois lados de uma vez. Porque você já encaixa tudo de uma vez, ó. 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 Quebra essas marcações. E vamos indo, ó. Ó. Essa parte de trás, mesmo processo. E aqui eu vou quebrando todas essas marcações. Trabalho com a pontinha da tesoura de desbaixo, ó. Porque a pontinha dessa tesoura, ela me ajuda a tirar as marcações com mais facilidade, ó. Fechou? Olha lá. Agora, eu vou quebrar esse volume desse cabelo com a tesoura de desbaixo. Já foi definido o cabelo dele em cima, o tamanho. Ó. E agora, eu vou escovar esse cabelo do meu cliente. E aí, se tiver algum detalhezinho, você mexe. Mas, ó. Olha a qualidade desse cabelo. Finalizado. Dá para fazer os dois lados em 15 minutos. Tenho bastante vídeo aqui no meu canal mostrando vocês fazendo isso. Isso aqui foi mais um vídeo só mostrando para vocês como fazer um corte com mais rapidez e qualidade. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o teu like e se inscrever no canal, ó. Aqui, se você quiser fazer reciclagem, que é tirar alguns detalhezinhos, você pode estar fazendo da forma que eu estou fazendo aqui, ó. Ó. Só quebrando essas marcações, ó. Só quebrando marcaçõezinhas bobas. Olha lá. Tiro toda essa marcação, como vocês estão vendo. Tirei essas marcações. Olha. Depois que essas marcações estão sendo removidas. Olha. Praticamente finalizado. Praticamente finalizado. Praticamente finalizado. Agora eu mostro para vocês o cabelo finalizado. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que na descrição do vídeo aí, está rolando o sorteio de uma barbearia completa ou R$15.000,00 no PIX. Se você quiser participar, basta você garantir os seus números que você já está participando. E o resultado desse sorteio vai acontecer dia 23 do 11. Ou seja, dia 23 agora de novembro, tá? O link está aí. Cai para dentro. Clica aí. Quem sabe você pode participar. Você pode ganhar uma barbearia completa ou R$15.000,00 no PIX. Quem manda é você. Esse aqui é o resultado do meu corte finalizado. Gratidão pelo carinho. Não esqueça de garantir o número do sorteio. Garantir o número do sorteio é R$1,00 em cada número. Você pode pelo menos ganhar um curso meu de gestão gratuito. É só comprar que vai chegar no seu e-mail, hein? Tamo junto. Acompanhe o resultado. É nóis. Ó, esse aqui é o resultado do cabelo dele. Deixa eu mostrar o outro lado aqui. Vira aqui, por gentileza. E esse aqui é o resultado do outro lado. Cabelo 100% finalizado. Dá uma olhadinha aqui. Levanta a cabeça. Olha para o lado de cá. Olha para o outro lado. Finalizado. Olha para o lado de lá agora. Tamo junto. E até o próximo vídeo.